E agora a gente vai fazer um ovo de páscoa decorado super fácil. Tem essa forminha de páscoa que você encontra por aí em carne de confeitaria. E a gente tá usando aqui o chocolate Hershey's ao leite, tá certo? Já foi temperado já. E ele já vem com essa decoração. Então eu vou colocar aqui o meu chocolate já temperado. Tem vídeo no nosso feed ensinando a temperar o chocolate, fazer a temperagem. Então eu coloco aqui bastante chocolate mesmo. E aí ó, preencho todos os lados dela. E aí essa gravura vai sair no nosso ovinho de páscoa. Vê que bacana. E aí eu viro assim ó, pra tirar todo o excesso. E vamos dispor aqui nossa casquinha de uva e vamos levar pra geladeira. O nosso ovinho de páscoa saiu da geladeira. E depois de pronta vai ficar assim ó. Vê que coisa mais fofa. Imagina você apresentar quem você ama com esse ovinho de páscoa.